E se você chegar lá e gostar, vamos supor que você entra e você gosta, é melhor você ser um sargento ou você ser um oficial? Não tem porquê. Ah, é porque eu quero sair de casa rápido e eu quero... Cara, muitos falam assim, ó. Ah, é porque eu quero passar rápido, então eu vou fazer a prova da ESA. Quem disse que você vai passar a prova da ESA assim rápido? Porque a verdade que você está dizendo para você mesmo é a seguinte, eu estou escolhendo a ESA porque eu acho que é mais fácil e eu não tenho como passar na SPSEX. Quem passa na ESA passa na SPSEX. Tá? Quem passa na ESA passa na SPSEX. Agora entenda o que eu estou dizendo, tá? Quem passa na ESA tem capacidade de passar na SPSEX. Agora, a prova da SPSEX é mais difícil que a da ESA. Fato. Então, o cara que passa na ESA, ele tem que estudar focado para a SPSEX, para poder passar. Mas o cérebro de um cara que passa na ESA é a mesma coisa do cara que passa na SPSEX. Não tem nada de diferente. Então, ah, eu não quero seguir carreira. Você não sabe ainda que não quer seguir carreira. Tá? Você não sabe. Tá? Eu, no seu... Quantos anos você tem, filho? Dezessete. Porra, dezessete anos. Foca na SPSEX. AFA, escola naval. É isso que você tem que fazer. É isso que você tem que fazer.